Estamos aqui agora com o prefeito de Palmeiras de Moias, o Bruno Vitor, na abertura da Copa 5ª de Futebol de Salão em Palmeiras de Moias, este ano de 2017. Perfeito, satisfação no senhor, depois da época de ver o esportivo, voltar e realizar um evento esportivo, qual a mensagem sobre estas internautas, somente os amantes do esporte, do Palmeiras de Moias? O Eto Pilo quer cumprimentar todas as redes sociais, dizer que quantos torneios nós já fizemos desde lá do Colégio Estadual, como bem mencionou você, e agora temos a oportunidade de fazer um evento desse tamanho como prefeito de Palmeiras. Isso para mim é uma honra muito grande, me traz uma responsabilidade muito grande, e não só esse evento, desse tamanho, nós vamos fazer grandes eventos em Palmeiras de forma criativa. E outra coisa, é trazer a sociedade para a gente, pessoal, todo mundo abraçar os eventos, os projetos, como vocês observam, em outros campeonatos, muitas vezes as pessoas ficavam enviando as inscrições. Dessa vez nós optamos por uma cesta de alimentos para ajudar na promoção da assistência social. Nós temos vários campos social em Palmeiras, nós queremos voltar aqueles torneios social em Palmeiras também, e apoiar também, o Eto Pilo, as iniciações esportivas. E sou encantado com esse projeto, nós queremos pegar a criança lá da Flaudinha, criança de 4, 5 anos, e fazer o trabalho da iniciação esportiva. E para isso, eu já deixei o secretário Martins a vontade para o nosso contratado, os treinadores e os pais, levar as crianças para as iniciações esportivas. O senhor tem dito nas redes sociais, principalmente no Facebook e no Facebook, e não só o futebol, nem o creche do salão, que será realizado na sua instalação. Com as modalidades, gol, basquete, futebol, skate, então, esse é o trabalho que será realizado também com o ministro Perfeito Aríl, que é o secretário Martins. Exatamente. Nós vamos voltar novamente às corridas clínicas de Palmeiras, Maratona, que já teve em Palmeiras, voltar ao Jetskino do Lago. Queremos apoiar todas as modalidades esportivas que eu estou vendo, ressurgindo agora, talvez por essa organização que nós estamos fazendo no esporte, ressurgindo o voltão feminino do Palmeiras. Eu quero que o voto feminino, masculino, enfim, todas as modalidades que eu estou vendo, será abraçado pelo palmeiras. Um abraço também, um abraço também. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor.